Deixa eu trazer pra você agora a notícia que desde ontem, tá tomando conta de ontem, na massa madrugada, tomou conta das redes sociais. Lá no bairro Colônia, Terra Nova, na zona norte de Manaus, um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão de reciclagem e ainda atingiu outras seis casas. A suspeita é de que as chamas tenham sido causadas por fagulhas de fogos de artifício que atingiram primeiramente o galpão e se alastraram sobre as residências próximas. Quero te lembrar que ontem foi dia de jogo, ontem teve Flamengo e São Paulo. Será que pode ter sido isso? Os detalhes na tela do balanço. O incêndio de grandes proporções atingiu este imóvel que antes era um galpão de reciclagem e outras seis casas aqui na região, na noite desta quarta-feira, no bairro Colônia, Terra Nova, em Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas que estavam presentes no local afirmaram que as chamas podem ter sido causadas por fogos de artifício. Na manhã desta quinta-feira, nós conseguimos visualizar o cenário de muita destruição. Os tijolos todos estourados. Os telhados também ficaram contorcidos com a intensidade das chamas. Este patrimônio foi conquistado em um período de dez anos e foi perdido em apenas poucos segundos. Sábado é domingo, sábado é domingo, para conseguir. E, infelizmente, foi questão de segundo, foi para a água abaixo, né? Para a água abaixo. O pessoal trabalha comigo aí, tudo. A gente vem lutando e eu trabalho com isso já faz um bom tempo, né? Um plástico, só plástico. E, infelizmente, perdi tudo. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o desespero dos moradores para retirar do galpão parte dos materiais inflamáveis. De nada, os caras correram aqui, eu achei que foi até uma loucura, né? Eles correram de lá, pegar, tirar, né? E o fogo pegando, e eu lá de cima tentando jogar para apagar fogo. A ocorrência teve início por volta de 9h30 da noite. E, pelas características da região, havia a possibilidade de que o fogo se propagasse por dezenas de casas. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e 23 militares trabalharam no combate ao fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados mais de 20 mil litros de água. A ação de combate se estendeu em aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido. Nós vamos mostrar agora esta casa, que fica ao lado do antigo galpão, que a gente já consegue ver somente pela área externa, a intensidade do fogo. Aqui nas janelas, você vê muitas manchas e também no telhado, o que indica que as labaredas de fogo consumiram a parte interna dessa casa. Foram vários os prejuízos. A gente vai conversar agora aqui com o proprietário do imóvel. Seu Mário, a gente percebe que o cenário é destruição. Aterrorizante. Lá embaixo é a minha oficina de moto. Consegui retirar as motos dos clientes, para justamente não pegar fogo, que estava cheio de gasolina lá, né? E não consegui mais tirar mais nada. Documento que eu estou atrás aqui, não consegui tirar. Telefone. A casa todinha foi abalada, rachou ela todinha. E agora eu perdi a casa e todos os meus utensílios. Geladeira, fogão, cama, televisão, celular, bebedouro derreteu. As janelas todinhas estouraram aí com a intensidade do fogo. Na hora teve uma explosão do ar-condicionado lá de fora, lá. E que houve o pânico mesmo. Ainda consegui voltar para dentro de casa, para tirar a botija. O Messias e a bolinha são amigos inseparáveis. Mesmo com os riscos e as chamas intensas, o Messias entrou na casa para salvar a cadelinha. O fogo estava alto, e aí ela estava lá nos fundos. No primeiro momento eu procurei ela, como tinha escondido lá atrás de um carro de material que tem lá. Aí depois eu retornei, falei para os bombeiros. Aí o pessoal não quis deixar eu entrar. Mas aí depois o pessoal foi se aglomerando, eu fui falando, todo mundo criou coragem. E a gente partiu casa adentro. Mesmo com a chama em alta aí. A gente tinha que resgatar, porque isso que me acompanha é uma vida. Eu não podia deixar perecer dessa forma, né? Não é justo. É um animal que tem estimação há muitos anos comigo. Entendeu? Desde novinha, e aí não podia ficar não. Tem que arriscar a própria vida para poder salvá-lo. Na manhã de hoje, a Defesa Civil esteve novamente no local, e informou que dois imóveis apresentam riscos de desabamentos, e duas famílias serão retiradas das casas. Estão sendo interditados pela Defesa Civil. E esse galpão aqui, realmente foi perca total. O rapaz, dono daqui do galpão, mora ao lado também, vai ter que sair, porque está tudo comprometido. E a casa aqui ao lado, a casa de cima, excepcionalmente, também vai ter que sair, vai ter que ser retirada. No total de cinco residências queimadas junto com o galpão, né? Só que parcialmente as de trás. Então eu estou trazendo, o nosso engenheiro está chegando aí para fazer o análise crítico dessas residências aqui de trás, mas só vai ser retirado aqui duas famílias. Mais um, né? Mais um incêndio. Bom, em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social informou que uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania esteve lá no local para poder cadastrar as famílias que serão inseridas no auxílio aluguel e receberão os benefícios eventuais, como cesta básica, colchões, lençóis, kits de higiene e limpeza. A Secretaria informou ainda que atua no encaminhamento para a emissão da segunda via dos documentos que foram perdidos no incêndio. E quem puder ajudar essas famílias, gente, que perderam tudo, né? Pode entrar em contato pelo 929-9302-7127, tá? Você está vendo aí, tem o nome das pessoas aí. Tem outro telefone também, está aí embaixo aí. A Ofélia, a Paula, 929-9157-2553 e o Mário Júnior, 98582-8880, tá? Boa sorte para essas famílias nesse recomeço que não vai ser fácil, não vai.